Ele fará, 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 vamos confiar Quem pode fazer, se não, Senhor, vamos esperar Ele fará, fará, fará Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nós somos o Ministério Linguagem dos Anjos E hoje nós estaremos entoando o Salmo 144 Saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, saciai os vossos filhos, ó Senhor Saciai os vossos filhos, saciai os vossos filhos, ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquei E os vossos filhos, ó Senhor, os vossos filhos, ó Senhor, os vossos filhos, ó Senhor E os vossos santos com louvores vos bendigam Na ria glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamado, ó Senhor, e saibam proclamar vosso poder Saciai os vossos filhos, saciai os vossos filhos, ó Senhor Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam E vós lindas no tempo certo o alimento Pois abris a vossa mão prodigamente E sacias todo o ser vivo com verdura Saciai os vossos filhos Saciai os vossos filhos Ó Senhor É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca Realmente Saciai os vossos filhos Saciai os vossos filhos Ó Senhor Ó Senhor Saciai os vossos filhos Saciai os vossos filhos Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Que Deus o abençoe Porque o Ministério Linguagem dos Anjos Ora com você